Ó o patrão, o patrão já prendeu a andar de caminhão, cara. Vai arrancar a traseira do luno lá. Imagina se fosse uma carreta. E eu não sei andar de carola, eu não sei se é pra cá ou pra lá. Quanto faz, né? Sei lá. Legal. Legal. Eu não faço me perder, né? Meu Deus, não é ruim andar de carro, velho. Eu não gosto de andar de carro. Ai, tá 50 graus no momento. Eu não sei se é cabana. Libera-te, libera, arreda, arreda. Não consegui? Não. Não confia? Não confia? Reforma dos grade e chasquate. É nóis. Quem quiser reformar a sua grade, cole mais na Bahia. Se inscreva aqui nesse canal. Ele bota até numeração Uma, duas, três Levezinho as grátis Vai dar mil quilo a mais De tara do caminhão O caminhão pesa Três, vai pra quatorze mil quilos Daí tem que carregar dez nele Tem que carregar dez nele agora Pega lá o youtuber Ai, esse aí tem que entortar o viado Entortei, vai Corra bem pra trás lá Não vai mais Já calma, segura aí Vou tentar entortar no lugar Não vai, né Nossa senhora Na base da pancadaria Errou Nossa senhora Tem buraco ali? Tá, tá sujo Não dá certo gravar Gravar e... Gravar e fazer? Quer fazer meu coiso numa vez só? Nunca vi disso, cara Ainda bem que tu não largou Que pepino, né? Vai, puxa Ah, se ela gasse ele ia desboiar o resto de tudo Não, não, bota ali Vamos pra buraco Ó, vai pra lá Legal, bem Deixa ele tá com areia Tá, agora vai descendo lá Agora vai descendo até o chão Pronto, quem? Tem que dar a outra Errou o resto de tudo Meu Deus Acho que vai ser barbado ainda Vou espreguejar tanto pra montar essas grades lá Hã? Não, porque ela vai deixar certinho, né? O patrão não perdoa Até na chuva, ó O patrão é foda, né? Foi que faz sorte, né, Marilo? Hã? Foi que faz sorte, né? Foi, é E aí Chuvarada Arrumando grade na chuva, olha É o segundo banho já hoje Agora tá boazinha a chuva Vamos pegar uma grinta Ficar de quebra amanhã Tem que carregar no voo Vai dar liga, hein? Esse aqui também Tá encolhendo, é isso, rapaz? Rapaziada Sombreuzinha Já arrumei meu grade Eu chasquate hoje Já tomei meu banho Coisa errada Já arrimo bastante E agora Eu ia carregar amanhã Mas deu uns atritos aí Deu uns Umas desavenças O chasquate vai ter que mexer nos negócios do caminhão amanhã E deitar umas coisinhas ali Trocar amortecedor Coisa errada Amar uns suportes de amortecedor E parar E tererê ali Fazer um monte de coisinhas As coisaradinhas ali Daí Semana que vem Já começa a maracujada E eu vou Eu vou ficar por casa de novo Até o VEM ficar pronto Até ver o que o papo vai se decidir Beleza Eu tô indo lá Pra casa de chasquate Vou pousar lá E tudo certo Semana que vem Eu acho que eu Eu vou dar umas viagens Pra outro amigo meu ali Ou se não Vou ver Eu vou lá pro Pro março mesmo Vou lá pra usar ele O março cruz O chucruz, pai Vai pra usar a Emy A Emy tá meio abraba comigo Ah, sei lá Que judeu dela Eu sou apaixonado nesse painel Que painel mais tesão Tu é doido aí O bagulho é lindo demais, moço É bom demais, João, não Ai, tá bem carinho do céu Hoje já choveu umas 500 vezes Já choveu, já parou Já choveu, já parou Já tomemos banho de chuva Já se queimam roupa no couro Covid de lute Pra pegar nós, né Tu é doido, moço Aí vem a carretinha, né Aí Que tesão Que tesão, pior Cê tá doido Mas é calor Ele tá no chastulate hoje Pra comer umas pizzas Tomar uma gelada Pra acalmar o couro, hein O que que eu ia falar Que não era mentira Esqueci Esqueci me esquecer Vamos ver se eu me lembro Como é que faz pra ir pra lá Pra casa dele, hein Nós tava lá no DR3 Lá em Alaranguá, lá Vendo os negócios O caminhão vira E Esse o argol na minha frente Tava de carro Vamos ver se eu me acho Aqui O que 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 que